...da Praça da Revolução, onde acontece o lançamento da Bienal da Floresta e do Livro. E agora eu volto para conversar ao vivo com o governador do Estado do Acre, Binho Marques. Governador, a importância da realização desse evento para a produção literária e cultural do nosso Estado? Olha, eu diria até mais, porque para mim é a cereja do bolo. Nós estamos num momento muito feliz da nossa capital, Rio Branco. Não só participando como candidato à sede da Copa do Mundo, isso não é à toa. É porque nós conseguimos nos últimos 10 anos avançar muito. A nossa cidade está ficando cada vez mais bonita, mais acolhedora. E é, de fato, a nossa capital está se tornando uma capital cultural de relevância. Porque nós temos aqui, percentualmente, eu acredito, a maior oferta de bibliotecas, de museus. No ano que vem nós teremos um planetário. Esse ano ainda, Rio Branco vai ter acesso livre à internet. E essa Bienal, ela vem para completar esse conjunto de ações que faz daqui um ambiente interessante para o desenvolvimento pessoal. O nosso projeto de desenvolvimento econômico, ele é um projeto rebuscado, porque é um projeto de desenvolvimento sustentável. Isso não é simples, porque nós temos que desenvolver economicamente, mantendo a floresta, ao mesmo tempo fazendo justiça social. Nós não podemos ter apenas crescimento econômico, mas nós temos que crescer com distribuição de renda. E a melhor maneira de fazer isso é com a educação. Então, a Bienal é algo que faz parte desse conjunto de ações que nós estamos realizando para garantir educação de qualidade para todos. E a educação não acontece só na escola. A educação, às vezes, acontece mais fora da escola do que na escola. E quando a gente não tem um ambiente educativo rico como esse, acaba que a educação fora da escola é uma educação negativa. Então, a criança desaprende, o jovem desaprende, ou então aprende coisas ruins. E nós queremos que os nossos jovens, eles sejam cada vez mais esse jovem que eu encontro aqui na biblioteca pública. Eu falo para meus colegas governadores de outros estados que, no lugar de ir para o shopping, ele vai para a biblioteca pública e eles morrem de inveja. Eu cheguei outro dia aqui no domingo e tinha fila para entrar na biblioteca. Isso é muito bom. Essa Bienal, então, é uma Bienal diferente, é a Bienal da Floresta e veio para ficar e eu fico muito feliz. Agora, governador, nós teremos aqui, inclusive já temos a presença de grandes escritores, escritores famosos, e um escritor ilustre do nosso estado, que é o Gregório Filho, e também será homenageado pelo governo. Claro. Nós não só estamos fazendo desse ambiente, que é um ambiente de debate, nós temos oficinas, várias mesas de debate sobre literatura e é um momento também de fazer com que a nossa juventude tenha exemplos. E ter acrianos que se sobressaem, por isso que nós temos a escola Armando Nogueira, por isso que nós temos a escola Glória Pérez, por isso que nós temos a usina de arte João Donato. Para nós é sempre importante ter acrianos como exemplo para a nossa juventude. E o Gregório Filho é um acriano que se destaca no ambiente das letras. É um contador de história, é um escritor, é um acriano legítimo e um acriano reconhecido mundialmente como um grande contador de histórias. E por isso nós vamos homenagear aqui, não só como um ato de agradecimento, um ato de reconhecimento ao Gregório, mas também, na mesma forma, como um ato de mostrar para a nossa juventude, olha, existe um caminho do sucesso, existe um caminho da fama que é diferente daquele outro caminho das páginas policiais. Agora, governador, não poderia deixar de encerrar sua participação ao vivo aqui da Bienal da Floresta e do Livre, só falar da expectativa do anúncio das 12 cidades, sedes da Copa do Mundo 2014, que vai acontecer no próximo domingo às 3h30, horário do Acre. Olha, a expectativa é grande, não só minha, tenho certeza que todo acriano e acriana estão na expectativa grande. E eu percebo também muito apoio de outras cidades brasileiras, porque Rio Branco é a única capital ou a única candidata à sede da Copa do Mundo que tem o tamanho que tem. É uma cidade de porte médio. Então, Rio Branco é a cidade que mais representa as cidades brasileiras, porque o Brasil tem 5.500 e tantas cidades e a grande maioria, 99% delas, são cidades ou do tamanho de Rio Branco ou menores do que Rio Branco. E por isso, nós não poderíamos ficar de fora. Eu acredito que ao longo dessa disputa, Rio Branco se tornou a representante das cidades brasileiras. As cidades grandes já estão muito bem representadas. Agora, mais do que isso, nós só chegamos até aqui, até esse ponto, porque nós passamos em todas as vistorias da FIFA, nós apresentamos todos os projetos, nós cumprimos todos os pré-requisitos, isso já é uma grande vitória, porque senão nós teríamos eliminado na primeira, na segunda eliminatória. Nós estamos agora na final, é a final da Copa de Disputa para a sede da Copa do Mundo. E nós estamos na final, isso é um grande orgulho para todos nós. Se Rio Branco for aceita como sede, aí eu diria que as regras técnicas foram amplamente contempladas. Por quê? Como cidade pequena, nós não precisamos gastar tanto para adequar. As outras cidades têm que construir metrô, têm que construir trem, têm que abrir novas vias que nós já estamos fazendo há 10 anos. E nós não temos os problemas de segurança que têm as outras cidades. Embora também tenhamos problemas de segurança, claro, mas a proporção da segurança pública no Acre, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas, é muito diferente. Então, aqui nós temos muito mais vantagem comparativa do que os outros lugares. E o terceiro aspecto que eu queria ressaltar é o fato de que nós estamos aqui, se a gente pegar mil quilômetros de raio a partir de Rio Branco, nós temos à nossa volta 30 milhões de habitantes. Ou seja, aqui pode ser o lugar que vai trazer pessoas do Peru, da Bolívia, da Colômbia, do Chile. Então, aqui pode ser, de fato, uma sede latino-americana, que é o desejo do nosso presidente. Para completar mesmo, nós somos a única candidata em que temos um estádio extremamente moderno, como a Arena da Floresta. Os outros estádios já construídos, eles são estádios olímpicos. São estádios voltados para o atletismo junto com o futebol. O nosso não. Foi feito no padrão FIFA e é um estádio que permite o espetáculo do futebol. As pessoas que vêm para a Copa do Mundo querem ver o espetáculo do futebol. A nossa Arena da Floresta permite ficar a menos de 7 metros dos jogadores na competição. Então, ela é moderna, é adequada, está no padrão FIFA e só falta ampliar a arquibancada. Então, eu acho que nós temos todas as chances de ter Rio Branco como sede da Copa do Mundo. Governador Binho Marques, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, um abraço a todos. Acerto, é o que está acontecendo de mais importante aqui na Praça da Revolução durante o lançamento da Bienal da Floresta e do Livro. TV Aldeia, na transmissão ao vivo da Bienal da Floresta. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto